Os containers vieram há 12 anos para aprimorar a coleta de lixo em Porto Alegre. Nesse modelo automatizado, um caminhão faz a coleta dos resíduos. E o SARA acompanha o sistema desde o começo. Mas de um tempo para cá... Eu tenho essas duas sacadas aqui, ficam de frente para esse lixão, não consigo abrir as janelas. E não é só a moradora do bairro Rio Branco, região central da capital, que anda incomodada com a situação dos containers instalados em 19 bairros. Eu tenho percebido isso em vários condomínios, tá? Eu acho que de um tempo para cá piorou muito o recolhimento do lixo. Parece assim que a demanda, eles não estão conseguindo atender. E o problema deve continuar por um tempo. Isso porque a empresa que venceu a licitação para prestar o serviço em caráter emergencial, desistiu do contrato. A empresa alegou que não teria condições de instalar 6 mil novos containers em um prazo de 60 dias. E de tão pouco, realizar o recolhimento dos resíduos diariamente, como prevê o contrato. A empresa foi selecionada para substituir a anterior, que teve o contrato rescindido depois de uma série de irregularidades na coleta automatizada. A segunda, colocada na licitação, será chamada a assumir o serviço num valor previsto em edital de 14 milhões de reais por seis meses. Nosso edital, ele foi bem claro. Ali estava previsto, na ordem de início, mil containers e a cada sete dias a chegada de mais 600 containers. Então, as empresas que participaram da cotação emergencial da prefeitura sabiam da nossa necessidade. Então, a gente espera que a segunda colocada tenha os containers, tendo em vista que ela ofereceu proposta na nossa cotação, e a gente possa chamar o quanto antes uma empresa vai prestar esse serviço. Não tendo atingido os critérios técnicos da análise da documentação ou assinando o contrato não cumprindo o cronograma, nós chamaremos a terceira colocada e assim sucessivamente. O contrato também prevê apoio de garis para agilizar a remoção dos resíduos.